Entrevista com o treinador Argel Fuchs, a primeira pergunta é do João Cristóvão do WSports. Argel, quando o Martinelli passou a jogar de ponta esquerda no Paulista, você não tinha muitas opções no ataque e por isso teve que improvisar naquela posição. Agora com a chegada de reforço, seu elenco ganhou opções de atacantes pela beirada. Já nessa partida contra o Paraná, você vai optar por escalar algum atacante na ponta esquerda ou ainda vai manter o Martinelli? Olha, veja bem, João. O Martinelli é um jogador que joga em várias funções. Ele é um jogador versátil, que joga em lateral esquerdo, joga na meia esquerda, joga de volante. Lá no jogo da ponte eu coloquei ele de volante e ele foi muito bem. Então é importante você ter um jogador que nem ele, que faz várias funções dentro da sua equipe. É claro que a gente não tinha muitas opções no Campeonato Paulista, diferente de agora. Nós trouxemos aí o Bruno Michel, nós temos o Dentinho, certamente a gente vai trazer mais um jogador de beirada. Então, quando você tem as opções, certamente a gente não vai ficar colocando o jogador em uma posição que ele não está acostumado a jogar. E o Martinelli jogou nessa função, fez gols, deu assistência, pagou, foi bem, ele tem essa característica. Ele pode sim ser usado. Agora, vai ser uma briga boa porque nós temos bons jogadores de lado, tem jogadores que podem jogar nessa função. O Xuxa pode jogar do lado, o Luqueta pode jogar ali, o Dentinho pode jogar ali, o Arthur pode jogar ali. Agora, o Bruno Michel que chegou, que está se adaptando. Então, em um determinado momento, a gente vai dar uma oportunidade ao Bruno Michel para começar, vai dar uma oportunidade ao Dentinho. Então, o jogador que vai se escalar dentro da nossa equipe, é isso que a gente vai fazer. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Agel, o fato de enfrentar uma equipe que perdeu na estreia, joga em casa pela reabilitação, torna um jogo estratégico na parte emocional? Valorizar a posse de bola para desestabilizar o adversário? Não, veja bem, nós vamos jogar com um adversário tradicional. Um adversário que tem qualidade, um adversário que tem bons jogadores. E uma coisa que aconteceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que todos os times fizeram o dever de casa. Então, é muito difícil. Eu já trabalhei na Série C em 2010 e o fator casa influencia muito. Então, nós temos que respeitar o adversário, é um adversário de qualidade, é um adversário tradicional do futebol brasileiro. Agora, nós temos que pressionar o adversário jogando na casa dele. Principalmente por não ter a torcida, por se tornar um jogo um pouco mais... Um jogo assim mais aberto. Quando você joga dentro de casa também, o nosso torcedor não consegue nos ajudar. Quando você joga fora, fica um jogo mais neutro, digamos assim. Essa é a palavra ideal. Então, nós temos que pressionar o adversário, nós temos que buscar, não podemos esperar para ver o que vai acontecer. Não, nós temos que agredir o adversário dentro de uma estratégia de jogo, dentro de uma formação de jogo, dentro de um padrão. Então, é evoluindo a nossa equipe na parte tática, na parte técnica, pressionando o adversário. O adversário vai jogar dentro de casa, ele vai tentar fazer o dever de casa e nós vamos jogar fora de casa para tentar quebrar essa sequência de todos os clubes. Principalmente na primeira rodada, os clubes que jogaram em casa ganharam. Agora, na segunda rodada, a gente vai tentar pontuar jogando fora de casa. Então, a gente não vai esperar nada, não. Nós precisamos agredir o adversário, precisamos pressionar o adversário. Claro que precisamos ter a bola. Claro que precisamos jogar bem. Quando você joga bem, você está mais perto da vitória. Mas, em cima disso, a gente precisa, sim, pressionar o adversário. Principalmente porque se torna um jogo um pouco mais neutro. O Paraná tem uma torcida que empurra muito o time, como nós temos uma torcida que empurra muito quando a gente joga dentro de casa. E isso dificulta muito, principalmente para o adversário que joga em casa. Há uma pressão maior. Agora, a gente precisa pressionar, precisa ter uma estratégia de jogo. E a gente vai lá disputar o jogo, vai lá competir com o adversário. Pergunta agora do Felipe Melo, da Rádio CBN. Boa tarde, Agel. Você vai repetir o time ou pode promover a estreia de algum reforço contra o Paraná? Olha, Felipe, eu sei que você sempre tem uma ansiedade muito grande da escalação do time, e é normal. Eu não costumo mexer no time, esconder a escalação. Eu acho que isso não ganha jogo. O que ganha jogo é o trabalho da semana. E o trabalho da semana foi muito bom novamente. Claro que eu entendo que vocês agora não podem acompanhar a nossa preparação durante a semana, os nossos treinamentos. Vocês não podem, até por causa da pandemia. Então, a gente tem uma formação para jogar. A gente vai manter uma base que a gente tem. Nós temos já um padrão de jogo, nós temos um esquema tático definido, com algumas alternâncias na parte tática. E, em cima disso, a gente vai colocar o que a gente tem de melhor lá. Os jogadores que estão de melhor no momento, na parte tática, na parte técnica, na parte física. A gente sabe que precisa evoluir. Nós já precisamos de uma evolução já nesse jogo, mais entrosado, mais confiança, mais moral. Então, em cima disso. Então, a gente não deve mexer muito na equipe, não. Nós vamos manter uma base que vem jogando. Pergunta agora do Murilo Bernardes, do Tribuna. Argel, como tem sido para vocês a possibilidade de ter semanas cheias para treinar? O quanto isso pode ajudar o elenco a assimilar melhor as suas ideias? Eu acho que a semana cheia é bom para você recuperar o atleta, para você treinar. A gente reclama tanto que não tem tempo para treinar. Agora, claro que você fazer uma semana com uma vitória, isso fortalece o trabalho, dá confiança, dá moral. Então, a gente precisa sempre pensar no adversário, no próximo adversário, pensar jogo a jogo. É um adversário tradicional, o Paraná é um adversário difícil. E a gente tem que ter um respeito e uma humildade muito grande, que nós vamos ter que competir muito, vamos ter que ser muito aplicados taticamente, tecnicamente. Você precisa lá jogar, precisa agredir o adversário para você conseguir o resultado. E claro que se você joga uma vez por semana, você consegue recuperar os jogadores, você tem menos problema de lesão, você corre um risco menor de ter jogadores lesionados. Automaticamente o time fica mais treinado, fica melhor fisicamente, taticamente, tecnicamente. Então, é uma competição diferente, diferente do que a gente vinha jogando. Por exemplo, o Campeonato Paulista, que era quarta e domingo, quarto e domingo, num ritmo frenético e não dava tempo a nada e principalmente as viagens. E agora também a gente vai ter umas viagens difíceis, a viagem, nós precisamos sair de ônibus aqui de Ribeirão, ir para São Paulo, para Campinas, depois voltar de ônibus. Isso também é um desgaste muito grande. São quatro horas para sair, quatro horas para voltar. Então, acho que é importante também essa semana cheia para você poder recuperar os jogadores e treinar os jogadores para o próximo compromisso sempre. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do EG do Gol. Argel, Fabão e Matheus Santos passam a ser sua dupla de zaga principal, alterando um ou outro em caso de necessidade? A altura de ambos, com 1,90 e 1,94, é um fator preponderante para a formação dessa dupla? Não, não, acho que não é só a altura. O Matheus e o Fabão estão tendo oportunidade de jogar. Jogaram dois jogos lá contra a Ponte Preta, um jogo difícil. Foi 0x0, a nossa defesa não tomou gol e esse handicap é bom. Jogamos aqui contra o São José, 0x0, a nossa defesa também não tomou gol, handicap bom. Agora, se eles vão se manter no time ou não, isso vai depender da performance de cada um. Eles têm sombra. O Diego Guerra é um jogador que vem trabalhando muito bem, vem treinando muito bem, está babando por uma oportunidade, está esperando uma oportunidade e na nossa equipe não tem cadeira cativa. Se em algum momento a gente achar que tem que trocar, o Diego joga dos dois lados, o Diego é ambidestro, ele joga do lado esquerdo, joga do lado direito, pode formar dupla com qualquer um. Então, o Fabão e o Matheus nesse momento estão jogando, nesse jogo estão sendo os titulares. Agora, eles sabem que tem o Diego que está esperando uma oportunidade, tem o Rayan, que é um garoto que está babando para uma oportunidade, tem o Iô Vítor, que ainda não teve uma oportunidade, só teve antes no Campeonato Paulista com o Galo. Então, nós temos cinco zagueiros para jogar dois e para levar um no banco. Então, é uma briga boa. Nós queremos essa disputa sadia entre eles. Quem vai jogar? Quem estiver bem. Nesse momento, quem está jogando? Por merecimento. O Fabão e o Matheus, que vêm jogando bem, fizeram dois jogos seguros, dois jogos bem, se defendendo. Nosso time não sofrendo gol, isso é importante. Você não sofrer gol e aumentar o número de gols que você faz lá na frente. Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, qual time mais te impressionou na primeira rodada da Série C? Você pode apontar quatro favoritos? Muito difícil, Jorge. Muito difícil, Jorge. É a primeira rodada, nenhum adversário buscou ponto fora de casa, na nossa chave, pelo menos. Na outra chave, até que sim, o Paissandu empatou fora, se não me engano. Teve mais um ou outro empate. Mas na nossa chave, o fator casa foi muito forte. Então, a gente sabe que é difícil. É a primeira rodada. Eu acho que nós temos que pensar jogo a jogo, passo a passo. Esse é o nosso pensamento aqui do clube, da diretoria, dos jogadores, da comissão técnica. Pensar jogo a jogo. Sempre o próximo jogo é o jogo mais importante. Pegamos um adversário tradicional, um adversário dificílimo jogar lá na nossa casa. Já joguei contra o Paraná várias vezes lá, trabalhei contra eles. E é difícil. É um adversário que tem qualidade. Ainda mais agora que vem de uma derrota, vem mordido. Então, é um jogo que nós temos que estar muito atentos, muito concentrados, muito focados. E precisamos agredir o adversário, pressionar o adversário, ter uma postura do que a gente tem jogando em casa. E a nossa postura é a mesma, jogando em casa ou jogando fora. Nós temos que ter uma postura que nós tivemos lá contra o Novo Horizontino, por exemplo. Nós tivemos lá contra o Mirassol, lá contra o Ituano. O Mirassol não, porque a gente perdeu. Jogamos bem contra o Mirassol, mas acabamos perdendo. Mas contra o Ituano, que a gente pressionou o Ituano, agrediu o Ituano. Quando nós tivemos lá contra o Mirassol, que são adversários nossos direto. Eu acho que é muito pouco tempo ainda para você ter algum favorito. Eu vejo um equilíbrio muito grande. Eu acho um equilíbrio muito grande. São dez equipes, classifica quatro. O nosso objetivo nesse primeiro momento é classificar entre os quatro. Nós nem falamos em acesso. Não podemos nos dar o luxo nesse momento de falar em acesso. Até porque primeiro nós precisamos classificar entre os quatro. E pensar no nosso. Fazer o nosso resultado. O melhor resultado sempre é o nosso. Pensar jogo a jogo. O próximo adversário sempre é o jogo mais importante. O jogo decisivo. É assim que a gente está abordando. Nós trabalhamos essa semana inteira pensando no Paraná. A partir da semana que vem, começamos a pensar no Mirassol aqui. Mas nesse momento é pensar jogo a jogo. E é muito cedo para você ter algum... Quem sabe lá pela décima rodada, a hora que acabar o primeiro turno. Aí você possa ter alguma coisa diferente. Mas nesse momento eu vejo um equilíbrio total entre todas as equipes. Pergunta agora do Rodolfo Tiengo, do Globo Esporte. Agel, boa tarde. Gostaria de saber a situação de Igor Bom, Emerson, John e Fabão. Titulados no primeiro jogo, mas advertidos com o amarelo na partida contra o São José. Acha que foram muitos cartões para o primeiro jogo ou são consequências dos ânimos na estreia? Eles ficam no banco contra o Paraná? Olha, sobre o cartão amarelo, faz parte do cartão amarelo. Você pode tomar três cartões amarelos no Brasileiro da Série A. É, da Série C, desculpa. No Campeonato Paulista também são três cartões amarelos. Então eles tomaram um. Mas podem tomar mais dois. O cartão amarelo faz parte do jogo. Uma falta que vai fazer, uma coisa normal. A gente se preocupa quando é um cartão vermelho. A gente sempre pede para os jogadores. Eu gosto de um time disciplinado. Começar com 11 e terminar com 11. Ah, então não vejo problema os jogadores terem tomado o primeiro cartão amarelo. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Agel, quando você chamou o Walter contra o São José, a intenção era tirar o Neto Pessoa ou outro jogador? Dá para os dois jogarem juntos ou somente em uma necessidade no decorrer do jogo? Não, acho que a intenção, não somente só o Walter. Eu chamei o Walter e o Paraíba. Foi os dois que a gente chamou. Nós estávamos ali em 34, 35 minutos do segundo tempo. Não precisava mexer em alguma coisa, porque o adversário ainda resistia. O adversário se defendia muito bem, contava com a sorte, bola no travessão, o goleiro fazendo defesas importantes. E a gente tem que ter peça, tem que usar as peças. Se eu tenho a opção de ter cinco jogadores para mexer, dentro dos 90 minutos, eu tenho que usar isso. Se eu tenho centravantes de qualidade, tenho o Neto Pessoa, tenho o Rafael, tenho o Walter, tenho o Edgar, tenho o Paraíba. Então, a gente, em algum momento, pode se jogar com dois centravantes, sim. Em algum momento, pode jogar com dois centravantes e o Walter vir fazer uma meia, jogar atrás do centravantes. O Walter já fez isso comigo lá no São José de Porto Alegre, alguns anos atrás, jogando como um meia, como um falso 10 por trás, durante 10, 15 minutos, para a gente aproveitar o chute de fora da área que ele tem. Ele finaliza muito forte de fora da área. Ele é muito inteligente para pifar algum jogador de frente, para pifar o nosso centravantes, no caso, para pifar os outros atacantes de lado. Então, nós temos jogadores e temos opções. E isso é importante para o treinador. Quando a gente entender um determinado jogo, um determinado momento, ir por tudo, nada, faltando 10, 15 minutos do jogo, para buscar uma vitória, uma coisa a gente não tem medo de perder, a gente tem vontade de ganhar. Mas tudo dentro do equilíbrio, dentro de uma coerência, dentro de um consenso, tudo que a gente treinou. A gente não toma a decisão de trocar sistema tático ou de troca durante o jogo no calor da partida. Não. A gente já vai pré-definido se está ganhando esse tipo de troca, se está perdendo esse tipo, se está empatando esse tipo, se nós estamos 30 minutos no segundo tempo, é esse tipo de troca, se está faltando 10 minutos, é esse, se é no primeiro tempo. Então, a gente procura sempre se preparar para o jogo. E isso é dever da comissão técnica, do treinador. E a gente se prepara a isso, entre todos da comissão, para ver, para que a gente possa acertar o momento de mudar o esquema tático do time, de você mudar o esquema tático, de você mudar a peça no momento certo. Nunca é sorte. Claro que tem a pitadinha de sorte também, mas é muito mais o trabalho, muito mais a coerência, o feeling, a percepção. Estar preparado para aquele momento, e a gente tem sempre preparado para todos os momentos, até porque o jogo de futebol alterna muito. Você começa ganhando, daqui a pouco toma um empate, daqui a pouco você vira, daqui a pouco toma virada, daqui a pouco você está perdendo, você busca virada. Então, a gente tem que ter repertório, e a gente pensa nisso sempre antes dos jogos, durante os jogos, no intervalo com todo mundo. A última pergunta agora, professor, da Amanda Barbosa, da EPTV. Argel, boa tarde. Na série B do ano passado, o Botafogo teve só 21% de aproveitamento jogando fora de casa. Foram 11 derrotas. Para essa Série C, você pensa em um estilo de jogo diferente fora de casa, ou veremos o time da mesma forma que joga no Santa Cruz? Sei que são divisões diferentes, mas a premissa da regularidade vale para as duas, considerando pontos corridos. Olha, nosso time já é diferente. Se você olhar o Campeonato Paulista, principalmente os jogos fora, que nós tivemos sobre o meu comando, e essa é a minha responsabilidade, e é isso que eu posso responder, não posso responder do início do Campeonato Paulista ou da Série B do ano passado. Tem que responder do Campeonato Paulista que eu cheguei. Nós jogamos contra o Santos, empatamos contra o Santos. Jogamos contra o Ituano, ganhamos lá do Ituano. Jogamos fora de casa com o Mirassol. Empatamos o jogo, depois, em finalzinho, acabamos perdendo 2x1. Saímos perdendo contra o Novo Horizontino. Viramos o jogo 2x1, tomamos o empate aos 50 minutos. Jogamos lá com a Ponte, 0x0, sem sete titulares. Então, o nosso time tem uma cara, nosso time já tem um padrão. Se você vê os resultados que nós temos fora de casa, nós jogamos cinco jogos fora de casa e perdemos um. Seis jogos fora de casa, não é? Cinco jogos fora de casa e perdemos uma. Então, nós temos uma. Nós temos a característica de jogar da mesma forma que a gente joga em casa, joga fora. E o jogo do Mirassol que a gente perdeu era um jogo que, no mínimo, nós poderíamos ter empatado. E tivemos chance para empatar. Quando estava 2x1, tivemos duas chances claríssimas para fazer o 2x2. Então, eu sempre digo isso, que a melhor defesa é o ataque. Isso não é folclore, mas isso é um bordão do futebol e é uma pura verdade. Se a bola está sempre lá no ataque do adversário, ela está longe da sua defesa. Então, a melhor defesa é você atacar o adversário. Então, a gente tem feito isso dentro de casa. A gente fez isso no Campeonato Paulista. A gente vai fazer novamente. Porque o Campeonato Brasileiro da Série C é um campeonato muito equilibrado. E o time que conseguir fazer pontos fora de casa, ele vai levar alguma vantagem. E a gente já viu isso na primeira rodada. Todos os mandantes ganharam. Todos os visitantes perderam no nosso grupo. Então, se a gente conseguir pontuar lá em Curitiba, a gente já começa a buscar uma coisa diferente. Então, o Campeonato Brasileiro é isso. É você pontuar fora de casa e você fazer o dever de casa. E isso qualquer campeonato brasileiro. Isso é Série A, Série B ou Série C. Mas nós temos uma forma de jogar. E não é por a gente jogar fora de casa que a gente vai mudar o sistema. Ou vai jogar com três zagueiros ou coisa desse tipo. Entendeu? Não. A gente tem um padrão de jogo, tem uma formação, tem uma estratégia. E a gente vai jogar em cima disso. Pressionando o adversário e buscando o resultado. E é isso que a gente vai buscar lá nesse jogo contra o Paraná. E é isso que a gente vai jogar.